Agora eu vou falar sobre o livro que inspirou o Congresso Futurista, que é o livro O Congresso Futurológico, de Stanislav Lem. O livro foi lançado em 1971 e no Brasil eu acho que só teve uma edição em 1977, que é a que eu tenho, que é possível encontrar nos Cebos, mas há poucos exemplares também pelo que se percebe. Aliás, não existe uma edição contínua dos livros do Lem no Brasil, que é um absurdo, né? No meu vídeo tem duas capas em português, uma que é essa, do Incrível Congresso de Futurologia, e a outra que é O Congresso Futurológico, mas essa é de Portugal, da editora Bertrand. Eu não vou contar a história, né? Porque o propósito não é esse, meu objetivo é comparar o livro com o filme, então eu vou falar do começo até o final a história do livro, mas não vou me ater a muitos detalhes, e sobretudo pontuando onde o livro se encontra com o filme e onde o filme se distancia da história original do livro. Esse livro é dividido em duas partes também, e o protagonista aqui é o Viajante Intergaláctico e John Tichy. O livro não oferece muitas referências sobre ele, aliás, quase nenhuma, a gente só sabe que ele é uma pessoa do passado, ele não é uma pessoa daquele presente apresentado no livro. Ele trafega entre obras do Stanislav Lem, ele não aparece somente no Congresso Futurista. Eu até comprei recentemente um livro, As Viagens de Tichy, estou esperando chegar, então eu não sei muito sobre ele também não, só sei o que o livro aqui oferece. Então, no comecinho do livro, dessa primeira parte, a história é narrada pelo John Tichy, então tudo que a gente sabe é o que ele contou. E nesse começo, ele conta que ele estava viajando pelas galáxias, e ele foi convidado pelo professor Tarantoga, que também é um personagem que não está nesse livro, me parece que ele é de outros livros também, ele foi convidado pelo professor Tarantoga para ir para o oitavo Congresso de Futurologia. Não é tanto um convite, é um apelo. Eles precisam do Tichy nesse Congresso, me parece que o Tichy é uma pessoa sábia, e é urgente que eles tomem algumas decisões no Congresso, porque a Terra chegou a um ponto de uma superpopulação, ou sabe aquele ponto do não retorno? É a isso que a Terra está chegando. Eles precisam tomar decisões urgentemente, ou senão a vida na Terra vai ser insustentável. Pela superpopulação e por todas as consequências que isso traz, né? Então, o livro, ele traz muito essas discussões sobre superpopulação e crises climáticas. E esses dois assuntos, eles ficaram fora do filme do Arifuma, né? No finalzinho, a gente tem ali uma dica, né? De como aquela população está vivendo, que tem muita gente, né? Mas é uma coisa muito sutil no final do filme, e não se sustenta pelas cenas que ele coloca, cenas realistas que ele coloca. E situação de clima ele nem fala, né? Porque não eram os objetivos mesmos do Arifuma. Então, o Tichy voltou para a Terra, e o Congresso vai acontecer na Costa Rica, na cidade de Nunas, que é uma cidade fictícia, assim como é Abrahama City no filme. E a razão para terem escolhido a Costa Rica para sediar o Congresso, é porque esse é o país com a maior taxa de crescimento populacional do planeta. E como o assunto principal do Congresso é a superpopulação, nada melhor do que fazer no lugar onde a população está mais densa nesse planeta, né? Bom, eu fiz umas contas por alguns dados que o livro oferece, que no início do livro ele está narrando o mundo de 1971. Só que com toda essa situação, né? Todos esses dados que ele apresenta, todos esses personagens, é uma situação de uma realidade distópica, né? Bom, o Congresso vai acontecer no Hotel Hilton, que é um hotel super luxuoso, super famoso, e que tem 100 andares. E o Tichy é meio um convidado de honra, então ele vai ficar hospedado no centésimo andar. E nesse hotel estão acontecendo outros congressos também, não é só de futurologia, mas eu não vou entrar em detalhes, porque quem quiser ler o livro, né? Mas tem congressos engraçadíssimos acontecendo ali, e os participantes são sempre a cara do tema do congresso, assim. Então é muito engraçado quando eles se encontram por engano, um entra no congresso do outro. Há muitas situações cômicas nesse livro, apesar de ser um tema muito pesado, ele ficar pesado, mas o Stanislav Lemp tem esse estilo, né? De ser cômico nas suas histórias, nas suas narrativas. Eu acho muito bom que o Arifoman não tenha tentado colocar isso no filme, né? Porque não é o estilo dele, né? Ele não sustentaria isso. E quando o Ijom Tixi chega ao quarto dele, no hotel, ele vai andando por ali, né? Guarda-mala, não sei o quê, aí ele tira uma máscara do armário, uma máscara antigás. Por que teria uma máscara antigás em um apartamento de hotel, né? A Robin Wright, no filme, também pega essa máscara antigás. O Tixi bebe a água da torneira e fica alucinando. Ele percebe que depois de um tempo, bastante tempo, aliás, ele percebe que tinha alguma coisa na água da torneira. E só que as alucinações dele não são desagradáveis, são alucinações. Ele fica muito amoroso, muito bondoso. Ele, para tentar entender o que está acontecendo, ele pensa no pior inimigo dele. E ele pensa de uma forma amorosa. Aí que ele conclui que realmente tem alguma coisa muito errada acontecendo. Já a Robin Wright, não. Ela tem alucinações muito pesadas, né? Muito... É de pesadelo mesmo, né? Tem a ver com as ansiedades dela, né? Os medos dela. E o propósito do livro é outra discussão, né? E essa substância química que o Tixi provou de uma maneira involuntária, ela faz parte de uma estratégia do governo da Costa Rica, que é um governo autocrata. Nós não sabemos exatamente o que está acontecendo ali, mas o governo colocou essas substâncias nas caixas d'água e está jogando bombas pelo ar na cidade. São chamadas bombas de ATP, que não é adenosina trifosfato. É ama teu próximo. E essas toxinas, elas são apenas uma amostra do que o governo tem, do que o Estado tem à disposição. São vários tipos de toxinas, né? Que eles chamam de toxinas benignizantes, que deixam as pessoas realmente mais amorosas, né? E as pessoas ficam super amorosas e desistem de combater. E se entregam, né? Então, é muito mais fácil conter a população dessa forma, só que eles estão protegidos também. Eles têm as suas máscaras lá. E o Tixi já tinha lido um artigo científico falando sobre o desenvolvimento contínuo e bem-sucedido dessas substâncias. E estão em franco desenvolvimento de novas substâncias. E os jornalistas que estão com o Tixi nesse congresso descrevem esse sistema político como uma criptoquimiocracia, que é a forma como o Estado controla o descontentamento da população. E como o congresso foi sediado na Costa Rica, nesse estado de beligerância, a gente entende que o mundo inteiro está assim. Porque se não estivesse, por que eles fariam aquele congresso com tantos representantes oficiais de vários governos ali? Então, por aí, a gente vai entendendo o clima desse ambiente todo. E no congresso haverá representantes de um determinado país, que eu não vou dizer qual é, a quem os rebeldes querem sequestrar para trocar por prisioneiros políticos, que estão há centenas presos. E eles acham que vai dar para fazer o congresso, porque lá dentro, até certo ponto, tudo está ok, tudo está bem, normal. Só que começam, os rebeldes começam a jogar bombas no prédio. E o pessoal do congresso começa a ficar meio aflito. E tem um momento que o Tixi sai para a rua para ver como é que está a situação lá fora. E olha para cima e fala que estão faltando 20 ou 30 andares do prédio. A coisa já chegou a um ponto, assim, explosivo demais para ele, né? E aí eles fazem um grupo, que é o Tixi, o professor Trottel Reiner, que é um futurologista suíço do Grupo da Suíça, e alguns jornalistas. Essas pessoas vão para o subsolo do prédio para tentar se proteger daquela loucura, né? Porque os rebeldes invadem o prédio. Enfim, a guerra vai ser travada dentro do prédio do hotel também, né? Só que chegando nesse subsolo, o subsolo é, na verdade, o esgoto do prédio. E isso é retratado no filme também, só que não da mesma maneira, né? E quando o Tixi e com esse grupo chegam até lá, já tem seis gerentes do hotel em cadeiras muito confortáveis, cada cadeira para um dos gerentes. E aí você tem uma situação de ter seis cadeiras e cerca de 30 pessoas. Aí eles vão revezar para usar essas cadeiras, né? Para poderem dormir e para não caírem no esgoto, né? E no filme, o Arifoman descreveu cadeiras flutuantes, né? E parece mais uma água limpa. Ali você vê a água caindo num cano, mas você não deduz que aquilo é um esgoto. De vez em quando você vê uma barata, mas e daí, né? Não dá para saber que é esgoto, não. Todo mundo está usando máscara de gás. E o professor Troteuheiner adverte que não se deve usar máscara de gás naquela circunstância. Porque as toxinas que estão no ar vão super saturar os filtros das máscaras e quem estiver usando essas máscaras vai ter um efeito muito maior do que se estivesse sem as máscaras. E acontece isso mesmo. A polícia começa a ficar muito amorosa e com remorso e passa a oferecer as próprias armas para os rebeldes usarem contra a polícia. E aí nisso, o Estado manda o exército para combater a polícia e os rebeldes. Já os nossos participantes do Congresso, eles vão usar, então, máscaras de oxigênio, que é o que a gente vê no filme, né? O Dylan Truliner e a Robin Wright usam uma redoma em torno da cabeça. Aquilo simboliza a máscara de oxigênio. Bom, o pessoal está lá embaixo, no esgoto, protegido. Só que eles têm que trocar a máscara de oxigênio de tempos em tempos. E também eles têm que comer. Eles têm que tirar a máscara para comer. E quando eles fazem isso, eles se intoxicam com as substâncias. E quando eles se intoxicam, eles começam a ter alucinações. Então, no comecinho, a gente não distingue o que é alucinação e o que o Tixi realmente está vivenciando. Depois a gente consegue entender, né? Enfim, o tempo passa. Ele vê, num determinado momento, ele vê rebeldes, né? O que chamam de terroristas, né? O rebelde é sempre o terrorista, né? Saindo de dentro do esgoto, que é uma das maneiras de entrar no prédio. Assim como eles veem polícia também. Em alguns momentos diferentes. E num desses momentos, os policiais chegam até esse grupo, se desentendem, eu não me lembro exatamente como que foi isso, e atiram no Tixi. O Tixi é socorrido a um hospital, não se sabe onde. Ele agride, né? Verbalmente, os médicos. Ele diz que eles são alucinações, que eles não são reais. Eles acham que ele sofreu uma overdose das toxinas, né? Que foram lançadas ao ar. Enfim, eles se desentendem. Eles não conseguem nem tratar o Tixi. Precisa remover o projétil e tal. Eles resolvem que vão vitrificar o Tixi. Assim como acontece no filme. A Robin Wright também não alina esgoto, mas ela recebe um tiro e é congelada. E nas duas histórias, esse congelamento pode durar até 70 anos. Bom, finalmente, quando o Tixi é descongelado, ele passa a escrever diários. Então, a segunda parte, quase toda ela, nós sabemos da história através da leitura dos diários do Tixi. E, curiosamente, começa no capítulo 7. Eu não sei o que aconteceu com o que veio antes, né? O Tixi foi descongelado em 2039, em Nova York. E quando ele é descongelado, ele recebe um crédito de ressuscitação e vai morar em Manhattan. Olha só! E a população do planeta, nesse ano em que ele foi descongelado, é de 29,5 bilhões de pessoas. Para vocês terem uma ideia, para o ano de 2024, que é o ano em que nós estamos, para quem estiver ouvindo isso do futuro, as Nações Unidas estimam que a população mundial chegará a 8 bilhões e 19 milhões de habitantes. E, para 2100, estima-se que essa população será de 11,2 bilhões. Então, voltando, nós estamos em 2039, com uma população de 29,5 bi. Então, o Tixi, no diário dele, ele vai descrevendo que ele foi descongelado em 2039. Foram dados todos os recursos para ele viver nesse mundo, já que ele está ali solto, né? Não tem ninguém, está sozinho, não tem nenhuma referência. Imagina, ele já estava perdido lá na Costa Rica. Agora, muito mais, né? E tudo que ele vai aprendendo sobre esse mundo são os robôs que explicam para ele. E depois, uma das enfermeiras que cuida dele vai se aproximando mais dele e também passa a andar, né? Quando ele sai do hospital mesmo, né? A andar com ele pela cidade, mostrando tudo, como funciona, porque é um mundo muito complexo para ele. E essa enfermeira é a Aileen, que vai se tornar a namorada dele. Então, no filme, o Dylan Trulliner é, em parte, a Aileen. Ele é uma mistura de dois personagens. Um deles é a Aileen. Ele recebe as explicações de que nesse mundo que ele está vivendo agora, chegou-se à paz mundial, olha só, ao desarmamento universal, mas não existem mais animais selvagens. Eles foram extintos no início do século XXI. Todas as aves acabaram devido ao nevoeiro. E a sociedade foi psiquimizada. Ou seja, a sociedade inteira, do planeta inteiro, faz uso de psiquins para tudo. Não há mais sentimentos ou emoções espontâneos. Se alguém fica com raiva, é só tomar o psiquim adequado e resolve esse pensamento negativo. Se alguém fica triste, muito triste, é só tomar um amnesiol. Aí se esquece a razão para ter ficado triste. Então, esses psiquins são substâncias químicas que vêm em formas variadas. Podem vir em formas de pílula, cápsula, ampola, pirulito, flocos, sopa, chá. Tem psiquim de todo jeito. E custam centavos ou nada. E as pessoas desse mundo, elas têm aparências muito diferentes, muito diversas, que mudam o tempo todo. Assim como acontece no filme. Quem lê o livro e vê o filme é como se estivesse vendo o livro. É claro que eles não eram desenhos animados, mas eles mudam a forma o tempo todo. Eles podem se parecer plantas, animais. Eles podem voar. Eles podem flutuar. Tem roupa que exibe filmes. Tem chapéus em que crescem do nada bonsais. Só que o Tixi tem a sua aparência lá do século dele, do século XX. Não sei se ele era do século XX. Mas é uma aparência de uma pessoa normal, né? Pra gente. Pros nossos conceitos. Escolhe uma roupa super sóbria. Então, ele é visto como uma pessoa do passado e ele não é o único descongelado. E existe um preconceito contra essas pessoas do passado. Essas pessoas de 2039 não gostam do passado. Inclusive, elas não estudam história. Elas estudam o futuro. E como o futuro não existe ainda, elas passam tempo fazendo suposições sobre o futuro. O clima pode ser votado num preferendo. Então, a gente pode escolher qual o clima do mês. E quanto a isso, no filme tem uma passagemzinha quando a Robin Wright é descongelada. eles colocam ela num quarto, né? Dos anos 80 ali. Eles acham que é algo parecido com os anos 80. Com o Ronald Reagan sendo o garoto do clima, né? Ele pede desculpas. Ele fala que a empresa responsável pelo arco-íris errou. E o arco-íris está assimétrico. Alguma coisa assim. Isso tem uma relação direta com o livro também. Os livros não existem mais, né? Agora, as pessoas se informam, adquirem conhecimento com ampolas, né? comendo ampolas. E isso também está no filme. O Dylan Trulliner fala, né? Ele mostra. Ele dá um exemplo de um livro. Um exemplo bastante bonito, né? Mas o Tixi, assim, o Tixi fica absolutamente maravilhado. Ele está um pouco apavorado, né? Mas ele fica muito maravilhado com o que ele vê. Porém, ele tem uma sensação de que tem alguma coisa estranha. Que ele sente as pessoas ofegantes. E chega a comentar com a Aileen, com outras pessoas, né? Com o que ele vai conhecendo ao longo do tempo. E ninguém entende do que ele está falando. Mas ele tem a sensação de que tem alguma coisa estranha ali. Uma outra coisa curiosa desse tempo é que os jornais duram só 24 horas. Depois, eles volatizam para não gerar mais resíduos. E os anúncios dos jornais, ou de onde quer que seja, são anúncios com movimentos. Como se fossem filmes. No jornal de papel. Isso te lembra alguma coisa? Harry Potter? As embalagens dos produtos, elas falam com o comprador. Elas anunciam o produto que elas contêm. Uma outra coisa que ele fala que existe diferente nesse futuro é que não existe televisão. Existe o aparelho de Fivizão ou Revedor. E o que esse aparelho faz é uma projeção da imagem, da programação na sala da pessoa, onde quer que ela esteja assistindo. Então, se uma pessoa num apartamento está assistindo um noticiário, por exemplo, e o vizinho está assistindo um filme de guerra ou qualquer coisa assim, essas imagens, elas podem interferir uma com a outra e gerar uma terceira coisa, que é um híbrido. Só que essa imagem híbrida pode se materializar. E aconteceu isso com o Tixi. Ele estava assistindo o Fivizão, e saiu um ser desses que se chama Interferente e agrediu o Tixi. Bateu nele. E aí ele chegou ao encontro com a Eileen com o olho roxo e aí ela explicou pra ele do que se trata, né? E aí ele passou a assistir a Fivizão com um porrete do lado da poltrona. Muito engraçado. E aí ele fala muito sobre características, né? Do que é crime, do que não é crime. Matar uma pessoa não é crime, só dá multa. Agora, se você matar a mesma pessoa várias vezes, aí sim é crime. Mas ninguém vai pra cadeia. As pessoas são presas a um exoesqueleto. E esse exoesqueleto tem um nanorobô, que é um juridicador, que fica fiscalizando o que a pessoa está fazendo. Ela não pode participar da vida social mais enquanto ela estiver presa. Ele não dá detalhes, mas eu acho isso bem interessante, né? Acho que eu já vi isso em alguma obra de cinema. Não é estranho isso, não. Bom, tem muitas ideias que a gente associa a filmes de ficção científica. Muitas ideias nesse livro. Tem uma coisa bastante interessante, que a influência desses psiquins na vida cotidiana das pessoas, né? fala de um rapaz que ele é arquiteto e ele não estava feliz com o talento dele. Ele achava que ele não tinha talento. Então, ele passou a usar psiquins urbafantina e edifina. E a partir daí, ele constrói cidades inteiras, lindíssimas, perfeitas, na sua imaginação. Ele ficou preso na imaginação dele. Ele só funciona dessa maneira. Então, as pessoas podem se perder dentro delas mesmas por influência do psiquim. Bom, ele vai percebendo, o Tixi vai percebendo que tudo ali é a sociedade inteira funciona à base dessas substâncias, né? Então, não existe mais indústria cosmética nem da moda, porque tudo é simulado, né? Você pode comprar todas as emoções que você precisa. Pode comprar o abstractol, desestasiante em flocos, ressentílios, amnesiol, obliterina. Inclusive, ofereceram para o Tixi para tomar amnesiol, para esquecer o passado dele, né? Porque acharam que o passado dele o impediria de se adaptar ao tempo presente, mas ele optou por não, por manter o passado bem guardadinho, né? Mas tem uma coisa que o Tixi leu no jornal e deixou ele também bem preocupado. Foi promulgada a lei que proíbe o envelhecimento. Não há mais detalhamento sobre como é que ela funcionaria, né? Essa lei não pode envelhecer, então vai morrer todo mundo? A gente já viu isso em outros lugares também, né? Como é que eles vão fazer, né? E aí, no dia a dia, o Tixi estava assistindo televisão e viu um debate sobre dois grupos de cientistas. um que queria trazer a fauna selvagem de volta, tentando recuperar alguma coisa do mundo do passado e um outro grupo que é contra, porque eles não querem trazer tudo do passado e que já que vai fazer uma fauna nova, que se faça uma fauna inédita. E aí tem umas propostas, né? Proposta dos panganes, dos orracos, dos luminigrifos. E isso chamou a atenção do Tixi, esse último, né? O luminigrifo. O que é o luminigrifo? É um híbrido de pirilampo, dragão de sete cabeças e mamute. Isso lembra muito Harry Potter. E uma observação aqui que o Stanislav Llam, ele era muito famoso pelos neologismos nos livros dele, né? Então, a gente tem aqui uma série de palavras novas, né? Inclusive, eu acho que quem for ler o livro deve ler na língua que domina realmente, porque senão pode ficar, algumas coisas podem ficar meio sem sentido. É só uma dica aí pra quem for se aventurar na literatura do Llam. E o Tixi, ele, apesar de ver, né, todas essas belezas, né, dessa população, desse mundo, né, tudo ser tão perfeito, é tão muito perfeito, né? É lindo, não tem guerra, não tem conflito de nada, né, apesar de ter essa lei aí que deixa uma puguinha atrás da orelha dele, né? Como proibiram o envelhecimento e ele não saber como é que isso vai progredir. Mas aí, o Tixi, ele começou a adquirir os hábitos desse mundo, então ele não sonha mais, porque sonhar é uma coisa do passado também e não é visto com bons olhos. Então, eles compram síntios, que são sonhos, porque quando você está acordado, você sabe, você toma os seus psiquinhos. Agora, dormindo, você não tem o controle do que você está sonhando e isso não é de bom tom. Então, toma psiquinho pra sonhar também. Só que o Tixi começou a se questionar se ninguém se rebela contra isso. Se todo mundo tá, né, todo mundo gosta de viver dessa forma mesmo, o Tixi descobre que tem alguns psiquinhos que por si, eles não têm nenhum efeito. Eles têm o efeito de fazer propaganda de outros psiquinhos, de convencer as pessoas a usarem os outros psiquinhos. Então, ele deduz que se as pessoas precisam, se há pessoas que precisam ser convencidas, é porque essa sociedade não é tão uniforme como parece. E um aprofundamento dessa ideia é que há pessoas no mundo que acham que esse mundo aí não é real, é que eles estão sendo enganados. Então, o governo, quando detecta essas pessoas, eles borrifam psiquinhos que convencem as pessoas que realmente aquele mundo não é o real, mas o real é esse aqui que eles vão borrifar logo em seguida. Então, a pessoa fica num mundo psiquimizado, num mundo de ilusão, achando que está num mundo de verdade. Então, é como se fossem duas ou três ou quatro ou cinco ou várias realidades virtuais diferentes entre si, mas todas sob o controle dos psiquinhos. e a gente vê isso no filme de uma forma muito legal, porque ela não tem que ser explicada, ela está lá, é quando o Dylan mostra para a Robin onde a Sarah está, porque a Sarah era aquela moça rebelde, então ela continua sendo rebelde nesse mundo, só que com uma rebeldia controlada, então ela acha que ela está sendo muito rebelde vivendo ali fora da cidade, naquele mundo de naturalistas, todos nus, todos com a forma humana, entre aspas, normal, mas na verdade eles estão psiquimizados, a gente vê a flor ali, uma flor, um carrossel de flor, vê umas coisas bem bizarras ali naquele mundo também, apontando que eles estão sob efeito dessas substâncias também. E numa determinada altura do livro, a Aileen, ela tinha ido passar o final de semana na casa de uma tia e deixou o Tixi sozinho, e quando ela retornou, ela retornou muito diferente fisicamente e emocionalmente. Fisicamente, o Tixi nem ligou mais, porque ele falou, esse mundo muda toda hora, as pessoas são diferentes a todo momento, só que a Aileen falou que não queria mais manter o relacionamento com o Tixi, estende a mão com duas pílulas, uma branca e uma preta, e fala para o Tixi escolher a pílula, para ela saber qual é o destino que ela vai dar para a relação deles. E o Tixi fica incrédulo com aquilo, ele falou, poxa vida, mas a gente não tem que terminar um relacionamento assim, vamos conversar, ele não vai tomar nenhuma decisão dessa forma, ela toma um pisiquim de recriminão e depois que ela toma, ela começa a brigar com ele, a jogar uma série, abriu todas as gavetas, e aí ele decidiu terminar esse relacionamento porque não ia funcionar mesmo, e a partir daí ele segue sozinho, e ele volta, por exemplo, a sonhar, ele abre mão dos síntios, ele muda, vai mudando alguns hábitos que ele tinha somente porque ele estava convivendo com a Ilíngua, e nesse momento ele fica muito sozinho novamente, e lendo alguma coisa, ouviu uma notícia, não sei exatamente como foi, ele leu o nome do Troteu Rainer, um futurologista suíço, e aí ele fica, será que é o mesmo Troteu Rainer que eu encontrei no Congresso de Futurologia lá na Costa Rica? E ele vai atrás, investiga, investiga, procura, 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 e acha, e é o professor Troteu Rainer, ele também foi congelado no mesmo evento que o Tixi, só que o Troteu Rainer era uma pessoa idosa, então eles descongelaram e rejuvenesceram o Troteu Rainer, e trouxeram algumas habilidades, agora ele não usa mais óculos como ele usava, e o Troteu Rainer fica super feliz, os dois se encontram ali, dois amigos do passado, e chama o Tixi para um restaurante, essa cena do restaurante do livro está no filme, o Dylan Trulliner é, em parte, o professor Troteu Rainer, e no restaurante, Troteu Rainer explica para o Tixi que os psiquins são chamados de mascons, psiquins é um grupo genérico dessas substâncias alteradoras de percepção, mas eles são chamados de mascons também, porque essas substâncias mascaram a realidade, elas são uma evolução de todas as substâncias químicas de alteração de consciência, alucinógenos do passado, os mascons não mudam a percepção da pessoa, do indivíduo, eles mudam o mundo que eles veem, eles mascaram esse mundo coletivamente, e portanto, o Tixi não conhece na verdade o mundo em que eles estão vivendo, e o Tixi fica maluco com essa história, e aí o professor Troteu Rainer vai falando sobre a realidade que na verdade só é possível viver sob os psiquins, mas que existe uma classe de substâncias químicas que são os aflitins, também conhecidos como vigilax, que é um tipo de substância que é antipsiquímica, e que a simples posse desse produto constitui um crime, ser usado então nem precisa pensar nisso, que só as pessoas que são fatividentes podem usar esses aflitins, o professor Troteu Rainer que trabalha para o governo como um futurologista efatividente, então ele pode portar esses aflitins, porque alguém precisa ver a realidade, ver como ela está para saber o que é que precisa ser mudado, e aí ele oferece para o Tixi esse aflitim, e fala para o Tixi não entrar em pânico, e ele usa ali mesmo no restaurante, e o restaurante assim, quando ele é descrito inicialmente, ele é um lugar super luxuoso, aconchegante, pessoas lindíssimas, educadas, refinadas, o professor e o Tixi estão se servindo de faisão, vinho, e não sei o que, tem uma música tocando, super agradável, acho que é uma música ao vivo, quando o Tixi toma esse aflitim, é como se tirasse camadas de simulação da frente dele, é um restaurante, só que ao invés deles estarem sentados em cadeiras estofadas, eles estão num muro de concreto, a toalha de mesa é toda esfarrapada, a música está tocando de fato, mas ela vem de um alto-falante pendurada num fio, as pessoas estão amontoadas, esfarrapadas, sujas, e o principal, não tem faisão nenhum, eles estão comendo uma papa grudenta, e o Tixi fica ansioso, ele quer saber o que é aquilo, que coisa nojenta, ele fica morrendo de medo de ser alguma coisa ilícita que eles estejam comendo, e aí o professor fala que não, aquilo é uma papa de grama, beterraba, água, farinha de peixe, gelatina, e talvez vitaminas, o Tixi fica incrédulo com aquilo, e fala assim, não, mas espera aí, eu como na minha casa, eu preparo a minha refeição, eu não preparo isso daí, eu nunca vi isso daí, e o professor fala, mas aí você está sendo muito ingênuo, porque os psiquins estão no ar, estão na água, então não é uma opção, o mundo que você vê, não é uma opção, o mundo que você vê é o que os políticos querem que você veja, e desse mundo faz parte a comida, a comida é essa igualzinha no mundo todo, porque é comida possível, e aí ele fala, no mundo com 29,5 bilhões de habitantes, que não tem mais animais selvagens, imagina o resto que virou, o clima, foi afetado, não tem comida, não tem comida, então as pessoas comem isso para não morrerem de fome, e é uma coisa engraçada que acontece aqui, quando o efeito do aflitinho é muito rápido, então rapidamente tudo volta ao que era, lindo, maravilhoso, luxuoso, e o fazão apetitoso, a sua frente, o Tixi não consegue mais comer, porque agora ele sabe que aquilo não é o fazão, e é interessante que no filme o Dr. Barker, quando ele está falando com a Robin Wright lá no Zeppelin, fala para ela porque não é possível mais voltar para aquele ambiente onde ela estava, e fala mesmo porque você não vai conseguir voltar, você já conhece, você esteve aqui, ou seja, você viu a realidade, e como é que você pode simular algo tão maravilhoso conhecendo a realidade, e o Tixi é a mesma coisa, ele não tem mais como comer aquilo, ele sabe que não é o fazão, e ainda sobre a disponibilidade de comida, o professor fala que só no Paquistão o governo noticiou que no ano só morreram 970 mil pessoas de fome, isso parece ser uma vantagem, ele coloca isso apenas, ele fala, mas a oposição afirma que foram 6 milhões, e no filme também o Tom Cruise fala que esteve trabalhando numa ONG para combate à fome na África, alguma coisa assim, a Robin resolve repetir a mesma história dela, já que a vida dela tem fadonha, quando ela é perguntada o que ela andou fazendo, ela falou que esteve trabalhando contra a fome na África, e aí o Jeff Green se surpreende, mas ainda existe fome? Ele ignora, ele mostra que ele vive numa realidade alienada, e o professor também nessa conversa no restaurante, eles conversam ainda sobre os boatos, mas poxa, não há boatos sobre o falseamento da realidade, não há nenhum rebelde, ele fala, sim, há os rebeldes, há os boatos, mas isso é fácil combater com a amnesina, toda vez que eles são identificados, rapidamente eles são superados. Bom, depois que eles saíram do restaurante, eles marcam um outro encontro num outro dia, no apartamento do Trottelheiner, ele quer ter uma conversa mais séria com o Tichy, o Trottelheiner está se preparando para a 70ª Assembleia Mundial de Futurologia, que é secreta, afinal de contas, eles vão discutir os problemas do mundo, e tudo que a sociedade não pode saber são os problemas do mundo, porque no mundo que elas vivem não tem problema, então só essas pessoas sábias, essas escolhidas participam, e não há nenhuma propaganda a respeito. E ele quer discutir com o Tichy as propostas que serão colocadas, são três propostas, e os sábios vão votar na melhor proposta para conseguir, para tentar conseguir sair daquela lama em que eles se enfiaram. Eu não vou falar das propostas aqui, mas elas são muito bacanas, a gente já viu muitas coisas baseadas nelas, muitos filmes baseados nelas, mas eu não vou comentar, quem quiser, leia o livro. E ele fala para o Tichy também, que é uma coisa que ele sabe que tem gerado uma ansiedade no Tichy, ele não está convencido com essa coisa de paz mundial, ele é uma pessoa muito vivida, o Tichy, assim como o professor, e ele fala que na verdade eles vivem uma farmacocracia, que é o reinado dos alucinógenos caminhando de mãos dadas com a corrupção política, e é isso que se deve o desarmamento universal. Por quê? Como a Terra estava super povoada, eles fizeram vários projetos para a urbanização de Urano e Saturno, isso anos e anos e anos atrás. E muito dinheiro foi investido, bilhões e bilhões de bilhões de dólares. E só que não tinha como os Estados fazerem essas produções dessas supernaves, dessas supertecnologias, supercomputadores, então eles contrataram empresas privadas. Eu não sei se é a mesma empresa que cuida das armas, das naves espaciais, dessas viagens espaciais, e dos psiquins, mas me parece que sim. Se forem empresas diferentes, elas se deram as mãos. Por quê? Ao mesmo passo que estavam desenvolvendo esses projetos para a urbanização de Saturno e Urano, também superdesenvolveram os psiquins. Então, eles começaram a falsificar relatórios do desenvolvimento desses projetos. Eles falavam que estavam em um determinado estágio para o povoamento desses planetas, mas na verdade não tinham nada daquilo. Então, o professor fala que gastaram 980 bilhões no projeto Saturno, mas eu acho que nunca tiraram uma pedra de lá, não tem evidência. Só que nos relatórios havia evidências, inclusive de imagens, inclusive de filmes feitos lá. E como que eles conseguiam enganar as autoridades? Falseando a realidade com os psiquins. Com os psiquins, essas empresas simularam tudo, inclusive testes de armas nucleares, testes de outras outras armas, porque eles borrifavam aquilo no ar e as pessoas viam aquilo, não era uma coisa que eles estavam lendo a respeito, não era um relatório somente, eram as imagens. E assim eles foram simulando tudo, treinamento de exércitos, até invasão alienígena eles simularam. E assim a realidade foi sendo perdida. Fala que foi a realise, a lise, a quebra da realidade através dessas substâncias. E com isso também toda a indústria foi por água abaixo, porque não precisava mais produzir coisas, você podia simular que tinha as coisas. Então, os carros que as pessoas que o Tixi viu na rua, carros belíssimos, não existem. As pessoas acham que estão andando com carros, então elas simulam, elas estão alucinando que estão dirigindo carros, elas estão andando e correndo rua acima e abaixo, assim como elas também não têm mais elevadores. Por isso que o Tixi nota as pessoas ofegantes o tempo todo. O professor Troteo Reiner então explica que eles conheceram o início disso tudo lá na Costa Rica, que os alucinógenos que eram jogados como bombas de ATP estão para os psiquins, assim como o balão de Mongoufier está para os foguetes aeroespaciais. E o balão de Mongoufier é o balão de ar quente tripulado mais antigo que se tem registro, do século XVIII. E no filme eu acho interessante como o Arifoman pegou essa ideia do balão de Mongoufier, mas transformou no Zeppelin, que é uma estrutura do século XIX, ou seja, muito antiga, muito antes da indústria tecnológica do século XX, e que é possível, portanto, ser construída, ser mantida naquela sociedade que perdeu todo o seu potencial industrial. O único potencial tecnológico que eles têm é para produzir essas substâncias químicas que simulam tudo, então tudo é simulado. Então, o Zeppelin é uma estrutura ainda possível de existir e de onde se pode vigiar essa sociedade lá de cima. E simbolicamente é muito interessante ele fazer essa ligação do filme com o livro através desses balões. E o Trottelheiner fala que recebeu uma nota de um amigo químico dizendo que os aflitins que o Trottelheiner, assim como outros fatividentes, tem usado estão falsificados pelos políticos, porque não é nem para eles verem a realidade, nem para esses fatividentes verem a realidade. E ele recebeu desse químico um novo aflitin ou Vigilax, mas ele está com medo de usar, que esse realmente é puro e ele está com medo de usar, porque faz tempo que ele está sendo enganado aparentemente. Então, nem ele, nem o professor Trottelheiner sabe a realidade naquele momento. E aí ele tem duas cápsulas e ele entrega para o Tixi. E o Tixi fica tão ansioso com aquilo, antes de tomar esse Vigilax, ele propõe para o Trottelheiner para eles fugirem, vamos para as montanhas, vamos abandonar esse mundo, vamos para outro lugar, a gente não precisa ficar aqui. Só que o Trottelheiner não quer, né? E aí o Tixi finalmente ele aceita inalar o Vigilax e quando ele inala, ele aí sim fica em pânico. No restaurante ele não tinha ficado em pânico, ele ficou surpreso, muito surpreso, aqui não, ele fica em pânico, porque realmente esse Vigilax tirou praticamente todas as camadas de alucinação e agora o que ele vê é muito, muito, infinitamente muito pior do que o que ele tinha visto no restaurante, por quê? Ele vê Trottelheiner, só que na sua condição real, que não tem nada a ver com a figura que Tixi estava vendo até então e é apavorante. E Tixi sai correndo do apartamento e ele deixa o Trottelheiner para trás e ele cai, ele grita pelo Tixi e o Tixi não atende. o Trottelheiner dá uma tristeza quando acontece, porque ele não voltou, mas ele fala, ele estava em pânico, depois ele se arrepende, mas ele falou que não dava para fazer diferente. E aí ele sai para a rua, é triste o que ele vê, ele vê pessoas amputadas, nossa, é muito terrível o que ele descreve, não é só que as pessoas estão esfarrapadas. Eu esqueci de dizer também que o Trottelheiner falou que como os psiquins já têm sido usados há anos, eles foram modificando a forma física das pessoas, então as pessoas, por exemplo, passaram a ter caudas, só que ninguém vê porque é tudo simulado, tudo é mascarado, os dentes são extremamente manchados, há ossos nas orelhas, tem gente que tem chifre, as pessoas podem ter escamas, podem ter espinhos, e no filme, lá na primeira parte, o Al, que é o personagem do Harvey Keitel, ele fala para a Robin quando ela está sendo escaneada, que ela não consegue simular emoções para serem escaneadas, ele conta uma história de como ele se tornou um agente de pessoas, que ele vendeu ingressos, ele era muito pequenininho, mas ele vendeu ingressos para os outros amigos para verem um amigo que tinha essa deformação, tinha uma cauda, e ali ele passou a ganhar dinheiro com a fraqueza das pessoas, essa história é claramente inspirada aqui nessa parte do livro, e o Tixi, ele vê tudo isso, ali na rua, e as pessoas amontoadas, é muita, muita, muita gente, que tem, não existem espaços vazios, então no filme, quando ele mostra lá no finalzinho, um monte de gente próximo ao restaurante, depois ele mostra espaços vazios, aquilo ali no livro não é possível, e o Tixi vê robôs, jogando, borrifando coisas nas pessoas, e no pânico dele, ele acaba pegando a outra cápsula que ele tinha na mão e mordendo a cápsula também, quando ele morde essa outra cápsula, é como se tirasse uma última camada de ilusão, então ele dá a entender que ele não via mais robôs, ele via pessoas borrifando as outras pessoas, então ali fica um pouco no ar, se tem robôs de fato ou não, ele sai desesperado, ele entra no escritório, num prédio da Procrustics, que é a empresa que produz esses psiquins, ele já conhecia antes o proprietário, só que da forma simulada, conhecida naquele mundo de alucinação, e a Procrustics faz o papel aqui, que é feito pela Miramount no filme, ele vê o George P. Simonton, que ele já conhecia, que é o dono dessa indústria, e quando ele chega nesse escritório, ele é assim, é uma sala absolutamente normal, uma sala limpa, bonita, não é super moderna, tem coisas antigas nela, tem itens antigos, tem tapete, tem sofá, tem tudo normal lá, o Simonton está ali, ele é uma pessoa absolutamente normal, como esperado, e tem quadros de mulheres nuas, mas mulheres normais, mulheres de, então, de anos e anos e anos atrás, né, e o Simonton fica louco, porque ele descobre que o Tixi está vendo a realidade, bom, eles vão ter um embate ali, vão ter muitos questionamentos, né, muitos, muitos questionamentos, e o Simonton diz, curiosamente, para a gente, para o Tixi, que ele é uma vítima, porque é ele que tem que lidar com toda aquela realidade horrível, para manter todas as pessoas com a ideia de que estão no paraíso, porque se todo mundo visse a lama, né, o horror que eles estão vivendo, eles se suicidariam em massa, né, então ele se coloca nesse papel de vítima, e aí ele fala uma coisa muito curiosa, ele revela que eles estão no ano de 2098, e que há 69 bilhões de habitantes registrados legalmente, e aproximadamente 26 bilhões de clandestinos, e a temperatura média anual baixou 4 graus, não há como haver um futuro melhor do que isso, eles estão fazendo o melhor que eles podem, e ele faz aí, nesse ponto, ele faz o papel do Barker, né, o Barker é que fala sobre o horror de viver, né, na realidade, que ele fala para a Robin, né, que ela tem a possibilidade de ficar ali naquele horror e morrer, só morrer, viver até morrer, ou ir para alucinar lá embaixo um mundo melhor, né, e naquele ambiente em que o Barker está vivendo, ali no Zeppelin, tem coisas antigas, o próprio Zeppelin é uma coisa antiga, né, bom, depois de um longo embate, o Tixi se atraca com o Simonton, os dois começam a brigar loucamente ali, e ele arrasta o Simonton em direção à janela, eles estão no quinto ou sexto andar, e nesse momento, o Tixi fala que sentiu uma mão de ferro agarrando, primeiro ele ouviu passos pesados e depois ele sentiu uma mão de ferro, então você não sabe se na verdade os robôs existem ou não, né, e aí eles se jogam lá de cima, né, e vão rolando, 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 e no filme, a Robin optou por ir para o paraíso alucinógeno, né, e reinventar a história dela, né, então de fato ela ficou presa naquela realidade, né, falseada, mas ela ficou presa ali, e aqui no final do livro, o Tixi rola, 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 rola com o Simonton, e quando ele cai, ele cai em um lugar pegajoso, pedido, ele cai no esgoto, na verdade ele estava esse tempo inteiro na plataforma de concreto do esgoto no subsolo do Hotel Hilton, na Costa Rica em 1971, ainda esperando que as coisas ficassem em paz para ir finalmente para o congresso de futurologia, que teve continuidade, viu, isso eu posso garantir para vocês. Bom, esse livro é sensacional, mesmo sabendo o final, assim, eu já o li duas vezes e me diverti igualmente na segunda vez, claro que as surpresas, né, elas vão por água abaixo, né, mas é tudo muito encantador, muito divertido, aterrador, cada vez que a gente lê descobre umas coisas novas, o filme, da mesma forma que aqui vai mais uma comparação de filme e livro, né, na Costa Rica, o Tichê tinha medo de olhar pela escotilha, ele fala isso no comecinho do livro, eu não falei aqui, mas ele tem medo de olhar pela escotilha e ele tem medo do que ele vai ver, como que a Terra estará, porque ele acha que a Terra vai estar como uma batata assada, né, isso quando ele está chegando à Terra. aqui o medo de olhar é do professor Trotelheiner, né, ele não quer ver a realidade, ele está com medo, porque ele também já estava sendo enganado, então ele tem medo de olhar a realidade, né, esse medo que a gente tem da realidade, né, na Costa Rica haveria a proposta da proibição da gravidez humana, nesse mundo virtualizado, foi feita a promulgação da lei que proibia o envelhecimento, né, que a gente não sabe qual seria o desenrolar disso, seria matar os velhos, a gente não sabe. E no filme isso também aparece, né, essas comparações da primeira parte com a segunda parte do filme, né, muitas coisas que são ideias na primeira parte do filme são realizadas, né, na segunda parte, então o Arifoman conseguiu até colocar esse tipo de pensamento, esse tipo de comparação no filme dele. E olha, esse é o livro, eu acho que ele foi muito bem adaptado pelo Arifoman, então assim, é, leiam o livro, procurem, ele está na estante virtual, infelizmente não tem sido editado, a gente espera que editem rapidamente, né, a obra do Lem, porque é uma obra necessária. É isso, nem vou deixar outra dica, porque tem toda uma bibliografia do Stanislav Lem para se ler, para se descobrir quem ainda não conhece e vejam um filme, né, e convido mais uma vez para vocês assistirem o vídeo que está lá no canal Cine Mundo Afora no YouTube. Bons filmes e bons livros para vocês e até uma próxima.